Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer um vídeo do Centro Gabriel, Camargo Games, né, mamãe? Isso, pessoal, hoje vamos fazer a parte 5 do Carlos. Carlos 3, correndo para vencer. E vamos tentar desbloquear mais alguma pista e... quer mais? Carlos, né? De repente habilidades, né? Vamos, gente, para o jogo, continuar a série, né? E vamos pegar a pista corrida do poente do Arizona, que foi o que a gente desbloqueou na quarta parte. É, vamos lá. Vamos lá. Olha aquela corrida, tá aqui. Isso, vamos nessa. Vamos nessa. Vamos pegar o que a gente vai pegar agora. Relâmpago, Marquinhos. Isso, muito bem, porque ele é o melhor, né, pessoal? É, ele é muito veloz. Vamos ver. Não mais? É. Eu vou deixar no mal, ok, e vamos nessa. Ah, não vai colocar uma luz, nada? Simples assim? Não, não, eu vou... vou lá. Olha que foto legal. É, que linda. Caramba, hein? Ó, vamos escutar. Vamos começar, amigos. Estamos ao vivo hoje no Autódromo do Arizona com um dos eventos mais aguardados do ano. Estamos a alguns instantes do início da corrida. Daqui a anos, vocês olharão pra trás e se lembrarão de onde estavam nesse momento. Vendo que temos um motorista experiente aqui hoje. Legal. Vamos lá, pessoal. Três, dois, um. Relâmpago, Marquinhos. É muito bonitão. Ah, ele é muito rápido. É. Vamos lá. Ele é um flash. Vamos lá. Ah, essa virada é fogo. Cuidado. É. Ai, meu Deus. Cuidado. Cuidado pra não cair, hein. Pega as placas, pega as placas pra ir seu turbo. Vou, 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 vou esse lugar. Ih, pegou o atalho, pessoal. Ele pegou o atalho. É. Isso, pega os galão pra ir seu turbo. Ai, tô ficando assim. Ai. Ixi, rapaz. Eita. Vamos, Enzo. Deixa eu pegar o pior. Ah, não. Ele é bom. Ok. É que não pode errar. Se não se errar, fica pra trás. É. Cuidado, Enzo. Vamos lá. Tá aí primeiro ainda. Aí. Não passa muito nos cantinhos, nas laterais, senão você vai ficar devagar. Ok. Isso. Tente deixar um pouco o turbo. Pessoal, ó, é, nos cantos tem lama, então, é, se eu fico no meio da pista, senão você vai ficar pegadinho, se vai perder, então... Perde a velocidade se ficar dos lados da pista. É. Você ficar nas laterais, perde a velocidade, e aí você fica pra trás, né, Enzo? É, isso eu disse. Isso. Ó, esse carro, esse carro corre, hein? É, ainda não desbloqueamos ele, né? É, é uma pra fé. Nossa, uma placa, boa. Ó, tá um céu estrelado, hein? É. Ó, as pessoas. Obrigada, eu vou ganhar mesmo. Ah, isso. Ah, não. Deixa eu pegar aqui. Pegou aquela parte ali que não era nem atalho, aquilo ali era só pra pegar mais tempo. Ó, isso. Pessoal, você vai, joga pro lado, que você bate no carro, né, Enzo? É, igual um ninja, bate todo mundo. Pegou atalho, boa. Eu sempre gosto de dar batalha. Pegar o atalho, né? É. Isso, cuidado, hein? Ó a Cruz aí, ó. Eita. Cruz, você não vai ganhar, eu? Só o Camaro que vai ganhar. Só o Camaro que ele vai ganhar. Isso, vamos lá. Vamos, Enzo, cadê? Vamos, Enzo, consegue. Ok, ok. Pessoal, você consegue encher o turbo como? Andando de ré, né? Você também de lado, assim, ó. De uma roda. Ó lá, enchendo. É, eu conheço essa. É, então. Eu não sei. Esse é bom. Pode também encher, Enzo, nessas partezinhas aí. Cadê a parte? Deixa eu mostrar. Eu gosto dessa. Pega o galão, Enzo, vai para encher mais rápido. Mas é isso, essa parte. Pegou atalho? É. Boa. Eu peguei atalho para ser mais rápido. Ah, sim. O que tem aqui? Cuidado aí, ó. Perdeu, tá vendo? É atalho? É. Rapaz. Eu conheço, já tá aí. Mas é toda a parte. Cuidado, Enzo. Não passa para o lado, não. Ih, esqueceu de pegar a placa. Isso. É, seria bom, né? Ter uma placa. É, eu sei, ia ficar muito longe. Ah, ia. Quero ver eles me alcançarem agora. Eita, ó. Tu viu o seu olho falando? Quero ver eles alcançarem agora. Eita, é a última volta. Ah, mas foi melhor. Essa parte aí, pessoal. Também se você passar nessa... Enche também, ó. Essa parte azul. É, aquela parte azul, é claro. Brilhante, hein? É, uma placa. Uma seta, sei lá. Uma placa, sei lá. É, cuidado mesmo. Meu Deus. Tá terminando, pessoal. Eu vou pegar a rua. O Mario Twain desbloqueia algum carro, hein? É. Até agora foi mais pista. É, e não desbloqueou nada. Só um. Só um carro, né? Foi nem mesmo, corre. Até o preto. É. Vai, Liso, vai. Deixa eu dar uma olhada na onde você tá no... Ixi, que tal lojão. Já era. Tudo bom. Vai, Liso. Tudo bom. Olha aí, ó. Tá bobeando. Eles estão vindo. Ai, meu Deus. Vamos nessa, né, mamãe? Vai, vai conseguir. Vou beber até tarde. Vai. Isso. Só cuidado, porque tem um atrás, ó. Chegando perto, ó. Nossa, tá estrelado. Tá, tá bonito o céu. Tá estrelado. Tá estrelado. Esse biscoito. Vamos lá. E terminamos a corrida, pessoal. E o Enzo? Ganhou. Com certeza. Relancou com a Queen. Relancou com a Queen. Você sempre ganha. Caramba, aquela senhorinha ali quase ganhou, Enzo. É. Caramba, ela é boa. É muito boa. Ela é boa. É só os melhores ali, ó. Vamos ver. Vamos ter ela. Vamos. Vamos desbloquear ela também. Vamos lá, Elis. Aperta aí o A pra ver se desbloqueou alguma coisa. Ó, mais uma pista. Eita, mais outra pista. Boa, essa daí. Eita, tem um raio. Ah, mesmo. Bateu um raio ali. É, eita. Pegou fogo. E aí? Habilidade? Nenhuma habilidade? Eita. Que triste. Que triste. Nessas corridas não tem nenhum, nada. É uma habilidade nessa corrida. Mas tudo bem, porque é uma pista, né? É. Tá tudo bem. Mais uma aí? Aperta. Eu achava que não tinha uma coisa, mas não. Só a corrida. Só a pista conseguimos, né? É. Aperta aí, Enzo, aí no B, que vai acontecer. É. Ah, acabou então, pessoal. A corrida por aqui, né? É. E antes faz o quê? Deixa o like, ativa o sininho, inscreve no nosso canal. Qual mais você tá gostando desse vídeo, né, mamãe? Isso. Muito bem, pessoal. Vamos aí agradecer a Lavínia. Mais uma inscrita no nosso canal. É. Muito obrigada, Lavínia. Muito obrigada. Continue com a gente. Vamos por aqui. É. Relâmpago, uma quem vai esperar para a próxima. Isso. Não perdemos esperança, né, Enzo? Vamos continuar. É. Relâmpago, uma quem vai esperar vocês. Tchau. Muito bem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.